Eu parei na porta dela e dei uma acelerada Uma bozinadinha E ela vem com a sua micro bermudinha Sobe, senta e empina o rabetão Sobe, senta e empina o rabetão Enquanto acelero, sei empina o rabetão Rau, 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 sei empina o rabetão Rau, 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 sei empina o rabetão Bora beber, vem dar um rolê na minha motinha Bora beber, vem dar um rolê na minha motinha É Cleiton Costa! Três poucas áudio Eu parei na porta dela e dei uma acelerada Uma bozinadinha E ela vem com a sua micro bermudinha Sobe, senta e empina o rabetão Sobe, senta e empina o rabetão Enquanto acelero, sei empina o rabetão Rau, 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 sei empina o rabetão Rau, 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 sei empina o rabetão Bora beber, vem dar um rolê na minha motinha Bora beber, vem dar um rolê na minha motinha Din, ding, bim, bim, bim D купa, rau, olha a minha motinha Né, gram, bim, 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 bim Mua tения o rabetão Bim, 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 bim tier, baim, bim, 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 bim! Três poucas tienda e os fá 아래, na minha motiu V que nem file Mit было hermos Obrigado.